mas agora que o James Gunn e Peter Safran estão no comando, além do cancelamento de Homem de Aço 2, o facão do desemprego vai acertar um monte de gente como eu já disse pra vocês o cenário atual da Warner é que o James Gunn e Peter Safran podem cancelar Homem de Aço 2 né, inclusive cancelar também a participação do Henry Cavill no filme do Flash, tem cena do Superman no filme do Flash? corta, não quero mandar essa esperança pra galera, os rumores falam que além disso eles podem também escalar um novo ator para o papel em filmes futuros, ok até aí a gente até já imaginava, lógico né, Superman não pode sair, Henry Cavill beleza, mas Superman não dá já outra notícia que não está facilitando para o elenco antigo é que o James Gunn não aprovou o roteiro de Mulher Maravilha 3 da Patty Jenkins, o maluco olhou lá, não gostei ou seja, para o James Gunn né, e para o Peter Safran e todos os manda-chuvas da Warner Bros a continuação da Mulher Maravilha não se encaixa no novo DC ou que eles estão pretendendo construir, vai ser tudo novo agora, só para vocês terem noção, tudo novo e com essa coisa dos manda-chuvas não aceitar, James Gunn não quis, não concordou com o roteiro da Patty Jenkins, sabe o que aconteceu? Em vez da Patty Jenkins que foi solicitada a reescrever, dela ter reescrito, ela negou, ela não quer reescrever e ela saiu fora, ela está fora da Mulher Maravilha, com isso nesse momento agora Mulher Maravilha 3 está na gaveta, não se sabe se vai ter né, não se sabe se vai ter além deles tem o Adão Negro que não rendeu ainda o que deveria render na bilheteria só para vocês terem noção eles investiram entre 195 e 230 milhões de dólares em Adão Negro fora os 80 milhões de marketing no mundo todo, um filme que veio porra prometendo mudar a hierarquia do poder do universo da DC, teve marketing pra caramba no próprio Dwayne Johnson fazendo marketing né, fora que o Dwayne Johnson é um dos maiores atores do momento porra e gerou hype demais na internet, era para ter feito 600 milhões de bilheteria segundo alguns especialistas, e sim, você parava pra pensar, porra esse é um filme que tinha tudo pra fazer né, só que até agora foram feitos apenas 400 milhões, não chegou, não bateu, quer dizer, você vai pensar, porra bateu né, os caras gastaram mais ou menos 300 fizeram 400 mais 400 de bilheteria no cinema, tem que dividir né, com o dono do cinema então por enquanto é preju para os cofres da Wanda, tudo bem que vai ser feito mais coisas depois com o filme streaming, sei lá, merchan, enfim né, venda de mídia física, mas não aconteceu o que eles queriam na bilheteria né, podem empatar depois mas lógico que isso é fruto do que a DC foi pra trás, foi o histórico da DC nem a licença Obrigado.